E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 26 e 33. Irmãos, no que tenho a dizer-vos, eu não vos louvo, pois vossas reuniões não têm sido para o vosso bem, mas para o mal. Com efeito, e em primeiro lugar ouço dizer que, quando vos reunis em assembleia, têm surgido divisões entre vós e, em parte, acredito. Na verdade, convém que haja até cisões entre vós para que também se tornem bem conhecidos aqueles dentre vós que resistem à prova. De fato, não é para comer a ceia do Senhor que vos reunis em comum, pois cada um se apressa a comer a sua própria ceia. E enquanto um passa fome, o outro se embriaga. Não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi, hei de elogiar-vos? Neste ponto, não posso elogiar-vos. O que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei-o em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para a ceia, esperai uns pelos outros. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo do dia de hoje é o salmo 39. Irmãos, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho. Irmãos, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade. Guardem, meu coração, vossa lei. Irmãos, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Irmãos, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Mas se alegre e em vós rejubile todo o ser que vos busca, Senhor. Digam sempre, é grande o Senhor. Os que buscam em vós seu auxílio. Irmãos, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Amém. 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 O que é isso?